A situação da Unidade de Atendimento de Alta Complexidade em Oncologia, a Unacom, voltou a ser discutida pelos vereadores na reunião desta terça-feira. O questionamento é sobre o débito do Governo do Estado com a unidade. Nós entendemos a importância desses recursos, entendemos a importância dos serviços. Eu, particularmente, defendo muito esse serviço porque tive a honra de ser o responsável por esse credenciamento, que nós não podemos perder de maneira nenhuma, mas nós queremos buscar um entendimento junto com o Governo do Estado para saber quais são as dificuldades. Para buscar soluções o mais rápido possível para o local, ainda nesta semana será realizada uma sessão extraordinária. Uma sessão extraordinária para que a gente possa dar uma resposta rápida à questão da urgência, mas, na sequência, nós pretendemos e devemos exercer o nosso papel de fiscalização no sentido de exigir as devidas contrapartidas. Outro assunto abordado pelo Poder Legislativo foi sobre um alambrado que protegia a represa Saturnino de Brito. De acordo com o vereador Antônio Carlos Pereira, o local está aberto, permitindo o acesso de qualquer pessoa. Ele sofreu uma queda há um tempo atrás, nós entramos com requerimento, nada foi feito, o alambrado continuou do mesmo jeito e agora uma outra parte foi totalmente jogada no chão devido a um acidente automobilístico. Nós questionamos o município, a prefeitura, nada feito e, infelizmente, a represa, que é um importante manancial de água para a nossa cidade, está exposta e aberta à ação de vândalos, o que nós esperamos que nenhum ato de vandalismo seja concretizado ali. O vereador também questionou sobre a situação da rua José Bernardo no Jardim Country Club. A rua José Bernardo, onde está a sede da Defipe, tem uma grande quantidade de árvores gigantescas, árvores que estão ali há muitos anos. E essas árvores, elas estão danificando o passeio, a calçada e também já uma parte da rua. É só passar por lá que a gente vai notar que a própria rua está sendo diminuída, porque vai sendo tomada pelas raízes. Então, nós estamos questionando a possibilidade de substituição dessas árvores. Eu sei que é uma coisa difícil de ser feita, é retirar árvores daquele porte, mas o risco é grande. Já o vereador Paulo Eustáquio abordou a implantação do estacionamento rotativo da Zona Azul no entorno do Palace Cassino e Palace Hotel. Em frente ao Palace Hotel, na Praça Agostinho Loiola e também de frente ao Palace Cassino e os carros de lanchas. Porque foi implantado, que é a zona 1, área central da cidade, em toda a área da cidade. E lá, que também faz parte desse contexto, que é a área central, não foi implantada. Qual o motivo? Eu quero saber qual o motivo, quando vai ser implantado, que quem quer saber disso é a população. Não pode haver privilégios para quem for.